É ele, parça. É ele, vira o microfone pra você. Beleza! Chama ele aí, rapaziada, que se interessa aí pelos investimentos, certo? E é macho. Vamos sortear o primeiro Pix, Fihu? Sim, 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 sim. Vocês são bestas, né, mano? Ô, Pretão, agora uma pergunta pra você. Você começou a andar de moto quantos anos? Você tudo menorzão? Com 15. Com 15? Não, 14 anos. Eu comecei a andar, 14 anos. Já pensou, Pretão, se nós começamos com 9, mano? Não, se eu começasse com 9, esquece. Tava estourado. Tava estourado, Pretão? Tava estourado, Pretão? Tava. Você não tá estourado, não? Ah, ainda não. Não? Não estou nada. Daqui a pouco nós te estoura, então. Aê, você não sabe o que esse moleque aprontou. O quê? Outro dia eu tô... No dia que eu fui buscar a carretinha, tá ligado? A gente picou as duas horas da manhã. Aí tava o Kevin na live. O Kevin é Deulani, tá ligado? Na onde que o quê? Na onde que o quê? Aí eu coloquei lá, tá jogado. Aí todo mundo começou, tá jogado, tá jogado. Daqui a pouco ele falou, pessoal, ó o Pretão, ó o Pretão. Ele começou a mandar. Ele falou, pessoal, todos os meus seguidores, vai lá no perfil do Pretão. Fala pra ele me responder. Uma par de gente veio, viado. Mano, assim que eu conheci o Pretão. Mano, assim que eu conheci ele, tá ligado? Sério? De madrugada. Aí eu, mano, tô... Aí eu, uma par de gente, mano. Responde ele, Pretão, responde ele. Eu, mano, quem é Nino, Nino, Nino? Aí eu fiquei tipo olhando, quem é Nino? Eu voltei na live, no videozinho que eu tinha gravado. Aí eu vi seu arroba, eu entrei. Aí eu... Aí eu entrei. Aí tinha uma par de mensagem dele. Eu falei, salve, menor, suave, suave. Da hora, ele, pá, mano, sou seu sonho de te conhecer, pá, não sei o quê. Eu falei, da hora, não vai se trombar. Aí eu falei, o que que você faz? Ele, o mesmo que você. Eu, o quê? Eu dou uns graus de moto também. Falei, caralho, da hora. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Ele, acho, 14, né? 14 anos. Mano, olha o meu vídeo aí. Curti lá, velho, curti lá. Aí eu curti, menor. Já comecei a seguir ele na hora. Já achei ele na hora de primeira. Achei ele na hora de primeira. Porque, tá ligado, velho. Você não vai sair seguindo qualquer um assim. Não. Porque várias pessoas fazem isso. Eu entrei no perfil do menor, as ideinhas dele. Eu falei, o menor é zica. Tem que ser um moleque da hora, né? Tem que ser, mano. Até pra você aprender, tá ligado? Não vai sair também seguindo qualquer um. Bora, perfil. Tá ligado? Você sabe como é que é, né? Só parar o dedinho aqui. E aí a pessoa tem que ter que comentar do Motu. Tem que estar seguindo. Ó, vou dar uma colher de chá. Já segue aí, então. Quem não tá seguindo. Tem que estar seguindo a Motu, tá? Esse é o principal fator. Tá seguindo a Motu. E boa. E a mesma fita, né? Vai, Nino. Bora, pretão. Deixa ele sortear a parada. Vai. Eu? É, você vai parar o dedo. Você. Só parar o dedo, olha o que você quiser. Nossa, já? Parou. É. Parou nesse aqui, né, Herbert? No Augusto, né? Deixa eu ver. Augusto? Foi o Augusto, foi o Augusto. Foi o Augusto, parça. Ó. O Augusto. Foi o Augusto. Ó, Augusto. 80, 90. Ixi, mano. O foda. Pô, Fifi, ó. Não, não. Ele comentou certo, mas tá com o perfil privado. Eu não consigo ver se ele segue. Ui. Perdeu. Então não vale. Eu não consigo ver. Rapaziada, deixa o perfil aberto, ó. Assim eu não consigo ver se segue, tá vendo? Então, ó. Vou pro de baixo, ó. O de baixo é o Cleitinho do grau 46. Vamos ver. Ó, o Cleitinho tá com o perfil aberto. É o Cleitinho. Vamos ver se ele tá seguindo a motu. Tá seguindo a motu. Olha aí, ó. Deu sorte, hein, Cleitinho, ó. Tá seguindo a motu. Tá vendo? Cortou pra cá, Cris? Aí, ó. Tá seguindo a motu. Aí, ó. Tá vendo, ó? Ó o que é o Cleitinho, ó. Ó o Cleitinho aqui da bike, ó. É da bike? Bike? Da moto, ó. Deixa eu ver. É nada, caralho. Moleque, pô. Deve ter uns 17, 18 anos. Aí, ó. Deve ser da minha idade. Será que é de menor? Da minha idade. Da minha idade. Sua idade o quê, ó, pretão? Quanto anos você acha que ele tem, Nino? 15. 15? 15, deixa eu ver. Ah, tá. Menor do grau tá escrito aqui. É menor de idade. Mas eu chuto que ele tem uns 16... É, ele é novinho, mas uns 15. 15, 16. É, tem uns 15, tem uns 15. Tá com sono, pretão? Tá bocejando aí, pochão? Tá abrindo a boca aí pros caras... Fifi, tá todo. Fifi, dá só um salvinho, Cleitinho. Ganhou o pique de senzão aí. Obrigado pela audiência, por tá seguindo a motu. Vai ganhar um salve do Herbert Louco. Vai ganhar um salve. Salve, bigode. Tá jogado. Só salve o meu parceiro Cleitinho do grau. Aí, ó. Fifi, manda o pique aí que eu já vou te pagar o senzão. É nóis. Aí, caralho. Bom. Eu vou postar. Pode falar, pode falar. Ô, nego. Todo mundo tá ansioso, até eu também. E o seu barzinho lá? Vai inaugurar com o botecão lá. O boteco. Sobre a Store Bar? Sim, 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 patrocito. É o seguinte. Mano, acho que uns dois meses e meio aí. Já comprei os pisos. Só de piso foi a 160, tá ligado? Eu tinha uns porcelanatos, tá ligado? Eu vou fazer um deckzinho, pico uma área em cima também, pra vocês encostarem daquele jeitão. Tá uma... Uma caipirinha, certo? Não, de que o quê? Vocês vão ser bem recebidos, bem tratados aí na melhor forma. E pum. De onde que o quê? Você vai ter que se interessar, certo? Correto. Quero ver todo mundo presente já na estreia, certo, donos? E não vem com essa de que tô enrolado, tô enrolado, cê vai colar. Hervis também quero ver presente lá, tá ligado? Fazendo aí a segurança, certo? E tá ligado, só vai tá quem é de verdade. E quem não é também pode colar aqui, tá ligado? O bagulho é público. Só pra me ganhar dinheiro. Esquece. E quem não é de verdade pode colar então? Pode colar, tá ligado? O bagulho é público aí. A todos vocês. Vão ser bem-vindos e bem-recebidos. Então daqui uns dois meses, inaugura? O nosso estabelecimento. Cerca de dois meses aí, ou até mesmo, né mano? Cinquenta e quatro, cinquenta e cinco dias, mais ou menos. Cê acha que eu posso colar assim, suave? Pode colar a bigode. Desse jeito aqui? Daquele jeitão, tá ligado. Cê acha que eu arrumo alguma coisa lá? Cê é branco, suave, cê é branco. Dá pra ver. Olha aí. Deu ver, deu ver. E é isso aí, cola geral. Eu devo fazer assim, ó. Ui! Não dá não. Então, aonde que vai ser esse bagulho aí? Cotia, próximo ao centro, Zona Oeste. E a sua loja, tá tendo ainda a sua lojinha? E a lojinha, tá tendo. Os kit, tá tendo. É roupa pra caralho que os moleque tá vendendo. Essa é nova? É nova, tá jogado. Mentira. A nova vai tá na... Aí, tá vindo sete. Qual que é a última que cê lançou, Pritão? É combinado, tá pra soltar. Olha, eu brinquei com a cunhada. Aqui nós é chavão, tatuagem na cara. Manda aquela lá no livro. E tá vindo projeto aí. Ela é mais ou menos assim, ó. É que nós é chavão, tatuagem na cara. Abraço lacrado, é um molecão enjoado. Jacão daqui que bonézão letreiro. Pode avisar que o pretão tá jogado. Joga a roda da GS no alto. Levando um olho de perna cruzada. Balançando o coração das meninas. Inspiração pra todas as molecada. Lupa da Oakley, combo de Jack. No domingão, isso que nós merece. Posso usar Nike, posso usar Kik. De qualquer jeito o pretão fica breque. Fiz um convite, presença VIP. Não falta pros moleque. E aí, tá jogado ou tranquilo e favorável? É macho. Levando o seu próximo show? Você podia levar o Harry como dançarino, mano. É só comentar bastante lá no... Mano, isso é da hora. Meu medo é os caras querem baixar o cachê. É, isso pode acontecer. Isso tá sujeito. E como é que tá sendo, pretanto, essa experiência sua aí com esse show? Então, é uma experiência diferente o show, hein, mano? É? Eu tava falando pros moleque. Porque nós, como influencer, nós é acostumado a chegar nos picos. Os outros vêm tirar foto e tal. Já no show, é todo mundo ali esperando você, tá ligado? Então, a energia já é outra. Os moleque já... Mano, você vê que tá todo mundo ali ambicioso pra te abraçar. Não é igual influencer que nós chegamos e trocam ideia e tal. É um bagulho diferente. É da hora, é da hora, velho. É diferente, né? É diferente. É outro público, né? É da hora quando você tá, tipo, cantando. Você tá vendo que os outros tá olhando. Mano, tem gente até chorando já. Mano, o pessoal gritando. E o que você falasse, você vai fazer. Vai, joga dentro do pô. Todo mundo já... Já se... Vai, pula. Todo mundo já... O maior visto que você manda, o pessoal vai fazer, bagulho. É da hora, né? Mano, é pesado. É da hora. O que você já fez, mano? Três e tem umas a par agendadas. Aí tem gente querendo agendar já pra novembro. Falei, não, cê é louco. Qual que mais lotou? Viado, acho que o que mais lotou, mano... É que eu sou morro de memória. Eu nem lembro dos shows que eu... Só tem três e o cara não lembra qual que mais lotou. Mano... Mas enfim, ó, rapidão, rapidão. Vamos decidir a palavra-chave pro PIX? Yes, mais bom. Qual que vai ser a palavra-chave, Nino? Que sim, patrãozinho. Qual que vai ser a palavra-chave? Menor grau. Passa o microfone pra ele, fala aí. Fala no pau da Globo. Fala no pau da Globo. Coloca... Sei lá, rapaz, coloca... Abravanel? Ah, vamos... Nino grau? Não. Nino grau. Não, não. Nino grau? Muito paia, parça. Muito paia, né, parça? É, você tem que aprender a divulgar você. Foi Nina. Você é conhecido como o quê? Ou Nino ou Abravanel. Abravanel, nome bonito. É, Nina. Abravanel. Abravanel é chave.